Na primeira guerra mundial tinha a tríplice em frente E a tríplice a aliança que estavam brigando entre si O estopim da guerra foi o assassinato Ferdinand O imperialismo fez a guerra Acontecer No final os Estados Unidos entraram E a tríplice em frente que venceu E a Alemanha ficou isolada Ficou pobre e endividada E assinou o Tratado de Versalhes E assinou o Tratado de Versalhes